Pois é, pessoal, você sabia que agora você pode ser processado por ghosting? É aquela situação em que a pessoa tem um relacionamento com outra e de repente some, para de entrar em contato. Isso é ghosting. E isso você pode ser processado por isso. Olha que coisa, hein? Será mesmo? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Pois bem, olha só, essa tese aqui é do Dr. Jones Figueiredo Alves e eu vou com a devida vênia a ele discordar do nobre colega. Ele fala aqui sobre a tese que ele explora nesse artigo, é sobre a ilicitude civil do ghosting. Ou seja, o que quer dizer ilicitude civil? Ilicitude civil quer dizer não é criminal, ou seja, não é um crime você fazer esse tipo de coisa. O ghost não seria um crime, mas seria um ilícito civil. E ilícito civil pode ser indenizado. Então, se a pessoa se sentiu atingida por aquele ilícito civil que você cometeu, por você ter abandonado aquela pessoa, ela pode entrar na justiça e requerer indenização por isso, requerer um dinheiro por isso. E aí ele conta aqui uma história sobre os casamentos no Japão, a cerimônia de divórcio no Japão, muito tocante, quebrando a aliança e coisa e tal. E a ideia dele aqui é dizer que é importante você dar um fechamento. É lógico, como toda relação, você não pode ser obrigado a ficar naquela relação. Se você não tem interesse mais em namorar a pessoa, em noivar a pessoa, ou em casar com a pessoa, você tem o direito de sair da relação, mas é a sua obrigação, na visão dele aqui, pelo menos dar um fechamento, virar para a pessoa e falar, olha só, estamos encerrando e coisa e tal, e coisa e tal, e acabou, e não quero mais falar com você, e pronto. Aí tudo bem, isso aí não tem problema. O erro é quando a pessoa simplesmente para de entrar em contato com a outra. E aí ele separa aqui uma série de casos, de situações que já aconteceu. Por exemplo, uma situação lá na primeira vara de Iguape, em São Paulo, em que um rapaz foi obrigado a pagar a indenização à ex-companheira, porque a expulsou de casa repentinamente, e outras situações também, mas repara, aqui não é ghosting, é uma coisa diferente. Ghosting realmente é quando você tem uma relação e de repente você para de falar com a pessoa. E o problema desse tipo de coisa, eu vou explicar o que é. É porque na verdade o ghosting realmente da pessoa sumir, até acontece, é verdade, mas é mais raro. O que acontece com mais frequência é uma briga, que uma das pessoas quer reatar, e a outra não quer. E aí a outra para de falar, essa daqui que quer reatar, entende isso como um ghosting. Isso é a situação mais comum de acontecer. Tanto que dos vários casos que ele mostra aqui, nenhum deles se enquadra nisso. Por exemplo, ele diz aqui, o ato ilícito de rompimento sem justificativa de um noivado, às vésperas do casamento. De novo, eu acho que isso daqui é um erro indenizar isso daqui, porque a ideia do noivado, até o casamento em si, se você lembra a cerimônia do casamento, chega um momento que o padre pergunta ali para você se você quer mesmo casar ou não quer. Essa pergunta não é retórica, não. Essa pergunta faz sentido, porque casamento é um compromisso enorme. E é melhor você dizer não ali, você acabar o casamento ali, na hora do casamento, do que aceitar casar e depois dar problema no casamento. Então é melhor, a coisa ali é séria, é para você realmente decidir ali o momento da decisão. Então se a pessoa decidiu antes do casamento que não quer mais casar, talvez indenização pela festa e coisa e tal, não sei, eu acho que não teria direito a isso. O noivado é justamente para você testar, para ver se a coisa vai funcionar direito. Se decidiu ou não, é melhor. Entenda isso como um custo menor do que o custo, que seria fazer o casamento e mais adiante haver o rompimento. O rompimento depois do casamento é ainda mais caro que festa, que essas coisas todas que tem no caso. Enfim, ele cita vários casos aqui, mas nenhum deles se enquadra realmente no caso da pessoa que simplesmente parou de falar com a outra, que é o ghosting clássico. O ghosting clássico é a pessoa não fala mais com a outra. Enfim, por isso eu discordo aqui do que ele está falando. A tese dele é que, dado que há esse prejuízo, pode ser até material, ou prejuízo psicológico às pessoas, que a pessoa que fez o ghosting deveria indenizar. De novo, ele chega a falar coisas aqui sobre filho em abandono, ou seja, o filho que é abandonado pelo pai ou pela mãe. Aí é outra história. Aí já não é, não estou falando de ghosting mais, aí já é outro nível de patamar. O ghosting que a gente conhece é bem mais simples que isso. Enfim, ele continua aqui e essa é a tese dele. Isso deveria ser indenizável. Resumindo de forma muito simples, é lógico que ele tem vários outros argumentos aqui, você pode ver, ele fala muito mais coisas aqui, mas em linhas gerais o argumento dele é esse. E o meu contra-argumento é o seguinte, é que, na verdade, o ghosting puro, você pode ter indenização por, por exemplo, abandonar filho. Eu acho que abandonar filho tem que ter indenização mesmo, mas o ghosting puro de você simplesmente não quer mais se relacionar com a pessoa e para de falar com ela, não deveria ser problema. Não é problema na ética libertária. Na ética libertária você não é obrigado a fazer nada. Você pode ser proibido de fazer algumas coisas, mas você não pode ser obrigado a fazer nada. Então você não tem obrigação de dar uma conclusão nisso daqui. Mas além disso, é aquele ponto que eu falei. O que mais acontece de caso de ghosting nessa situação aí, é o que a gente vê na prática, é isso. Uma pessoa acaba com a outra, fala, não quero mais falar contigo, coisa e tal, e pronto. Aí a outra continua querendo, fala, não, ele não fala mais comigo. Ele me deu ghosting, ele sumiu e não fala mais comigo. Não, mas ele deu a entender que não queria mais, esse tipo de coisa. E é até engraçado esse tipo de situação, porque é o tipo de situação que é altamente assimétrica. Por exemplo, se for o caso de um homem que não quer mais o relacionamento com uma mulher, e a mulher ficar insistindo para tentar falar com ele e não consegue, então é possível que essa mulher consiga entrar na justiça e consiga uma indenização por ghosting. Ah não, ele acabou comigo, ele não me deu nenhuma resolução. Não falou, ah, mas eu falei contigo aquele dia que eu não queria mais. Não, mas depois eu falei que eu queria outra coisa com você, queria conversar outra coisa, e você não falou mais comigo, é ghosting. E por outro lado, imagina o contrário, a mulher terminou com um homem, e o homem continua tentando entrar em contato com ela, o homem pode ganhar a ação de ghosting? Não, não pode. Mas a mulher pode ganhar a ação de assédio, o cara está assediando, é lógico que você terminou com alguém, a pessoa continua te procurando, continua falando com você, é assédio, está me assediando. Então, esse negócio aqui, esse que é o problema, quando você começa a tentar colocar no direito, mesmo no direito civil, as coisas de comportamento mais leves, mais mundanas, você acaba tendo esse tipo de coisa, você acaba privilegiando o lado das mulheres, por quê? Porque tipicamente o que é o resultado disso daqui é simplesmente o resultado de entendimento psicológico do sexo frágil. Existe esse entendimento na sociedade humana. As mulheres acabam sendo privilegiadas pelo sistema de justiça por uma mera questão cultural. Vocês já viram esse experimento que o pessoal faz, que está um homem ou uma mulher discutindo no parque, são atores contratados, discutindo no parque, em determinado momento a mulher dá um tapa no rosto do homem. E aí o repórter, o pesquisador, pergunta para uma pessoa que assistiu aquilo quem que ela acha que está com a razão. A pessoa não ouviu nada, nem sabe o que eles estavam discutindo, só viu o que eles estavam discutindo e de repente a mulher deu um tapa no cara. A maior parte das pessoas falam não, a mulher tem razão, o cara deve ter feito alguma coisa errada com ela para ela dar um tapa nele. E aí faz a mesma experiência, os dois discutindo, discutindo, de repente o cara dá um tapa na mulher. Quem que tem razão? O pessoal quase só falta bater no cara. Não, não pode, o cara está errado. Ou seja, o cara está errado de qualquer jeito, a mulher está certa de qualquer jeito. E é incrível como é que essa percepção de favorecimento, digamos, social, ou cultural das mulheres acaba entrando na justiça. E aí você tem esse tipo de coisa. Você pega detalhes que são coisas muito leves, coisas que, ok, eu concordo, é uma coisa reprovável, você deve dar uma satisfação para a pessoa, é mal educado fazer esse tipo de coisa, mas é uma coisa que, poxa, ninguém tinha um compromisso assinado, e o compromisso é justamente o casamento. O casamento é quando você efetivamente assume o compromisso ali. Enfim, se preparem, rapazes, parece que o negócio está ficando cada vez mais complicado, né? Não pode dar mole, não pode parar de falar, não pode correr atrás, não pode fazer um monte de coisa aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.